Olá, meu nome é Fernanda Franco, sou nutricionista, vou mostrar pra você nesse vídeo casos reais de pessoas que emagreceram de 5 a 32 quilos usando o método saudável já. Meu nome é Eliane, moro na Alemanha, estou no grupo saudável já. Então assim, foi uma redução de 9 semanas de 8 quilos e meio. Eu comecei o programa saudável já e perdi 6 quilos. Eu sou o Reginaldo Vantoil Silva de Paula, trabalho no mercado imobiliário, vou fazer agora 54 anos. Você está acostumada a ter 95 quilos e de repente você está com 87. Então você tira já 7 quilos das suas costas. Meu nome é Adriana, tenho 35 anos, sou casada, mãe de 4 filhos. E tinha um probleminha no meu corpo que me incomodava muito, era celulite. Meu nome é Rafael Coelho, tenho 37 anos, moro em São Paulo, sou empresário, com uma redução fantástica em 30 dias de 7 quilos. Foi tudo muito tranquilo para mim, a alimentação, não passei fome. Principalmente o que me motivou a começar foi a autoestima baixa, porque é horrível tentar caber numa roupa e não fechar. Você que quer perder peso com saúde, porque não adianta você perder peso e ficar doente com cara de doente. Então você alimentando bem, se emagrecendo, isso não tem preço. O aspecto da minha celulite, meu Deus, isso é incontestável, reduziu drasticamente, né? Os resultados são imediatos, eu estou hoje muito mais feliz. Significa um pouquinho por semana em média, é maravilhoso. Eu antes me sentia extremamente pesado, me sentia sem vigor, me sentia realmente intoxicado. Com o método de celulite eu já, realmente houve uma transformação no meu corpo. Redução de cintura, assim, que pra mim é sem medidas, eu tive uma redução de 21 centímetros de cintura. A pele melhorou bastante, o controlamento físico realmente muito melhor. Eu acho que isso aí me deu mais energia, me deu mais movimentação, que você tira o peso de cima de você, né? Eu já tinha optado por vários treinamentos, várias dinásticas pesadas na academia, várias dietas incansáveis e nunca obtive sucesso, como eu estou obtendo no programa Saudável Já. Agora, esse mês, segunda passada, completou os quatro meses, eu já eliminei 15 quilos, eu comecei com 100 e hoje eu estou com 85. Os resultados são fantásticos. Hoje eu me sinto totalmente desintoxicado, com um curvo mais leve, com muito mais vigor pro meu dia a dia. Já acordo com uma outra disposição. E meu esposo até fala, quanto mais eu vou emagrecendo, mais eu quero. Depois de perder tanto peso. As roupas estão largas pra mim e a autoestima lá em cima. O intestino voltou a funcionar melhor. Hoje eu acredito que eu seja mais forte que quando eu tinha 20 anos. Hoje eu me sinto muito mais disposta. Depois do almoço eu sinto com mais energia, eu não tenho sono, eu tenho mais disposição pra trabalhar. Tudo mudou, disposição é outra, é muito bom, é só sentindo mesmo. O diferencial do Saudável Já é que não é uma dieta, é uma reeducação, é pra levar pro resto da sua vida. E eu achei muito interessante, esse é um diferencial bastante claro do programa Saudável Já com outros que a gente já viu por aí. A gente aprende aqui que a alimentação saudável não precisa ser ruim. Ela é, inclusive, na minha casa ela é bem saborosa. A gente tem uma mania de falar, quem faz dieta come só coisa ruim, não é assim. A gente aprende com eles, fazer altas receitas saudáveis e saborosas sem que a gente sinta falta daquele alimento que nos prejudicava. E saber que existe alguns programas, igual o Saudável Já, que te leva a conseguir coisas que você queria ser. Ninguém quer ser gordo, eu acho que, gordo eu acho que ninguém quer ser. Dá uma olhada no caso do Alexandre. Na série Brigando com a Balança, histórias de quem já fez de tudo, tudo mesmo pra emagrecer. E só conseguiu perder peso com medidas saudáveis. Meu nome é Alexandre Viancoutinho, sou empresário e tenho um lindo filho de 6 anos que adora super-heróis. Mais do que 34 quilos perdidos, eu saí de um estado de tristeza para uma vida muito mais feliz. Eu sentia dores, falta de ar e cansaço, mas agora sinto mais energia, vitalidade e disposição. Antes, eu tinha medo de me olhar no espelho e me vinha isolado com vergonha de expor o meu corpo. Hoje é muito comum receber elogios ou reconhecimento das pessoas e me sinto seguro ao aceitar convites para praias, clubes e passeios. As grandes desculpas para não brincar com meu filho acabaram. Tudo bem, pai, vamos. Isso fica bem claro quando nós jogamos bola e nos divertimos pra valer. O raciocínio lento e a falta de clareza mental não existem mais. Hoje me sinto mais criativo, produtivo e bem-sucedido no trabalho. Antes eu não me sentia bonito e a minha vida amorosa estava indo de mal a pior. Mas hoje me sinto mais atraente e desejado quando eu vou namorar. Eu saí da compulsão e a ansiedade de comer indiscriminadamente para uma alimentação saborosa, nutritiva e de qualidade. Mas não se engane que eu fico só na saladinha, continuo comendo pizza, sanduíches, doces e continuo emagrecendo. Sem passar fome, sem contar calorias e sem paranoias. Esqueci completamente as longas caminhadas e não perco mais o meu precioso tempo fazendo exercício chato e demorado. Atualmente os meus dias são marcados por uma autoestima elevada, mais disposição, mais energia e alegria para viver a vida com mais sentido. Obrigado por assistir.